DJ William Betona meu DJ Aquelas coisas mais pra frente É o maior dozeiro E gordinhas diferentes, dois iguais É o MC New Ah, ah, ah Pioso, chato, ó Tenta acompanhar No estoquinho na minha porta A biera encomenda Ela de vestido, culto, marquinha que representa Tá calma aí bebê, vou fazer teu pagamento O dinheiro não é pobre, vou proceder É jogar game Chegou minha encomenda Ela trazendo roupa de bicho do culto, bastando a mocinha de renta Ela vem toda malenta Fingindo que é santa, mas porra nenhuma Ela quer uma foda violenta E vem, ela bate com a música, não fala loucota Isso é bem, ela vem de longe Ela vai tá chota, o que tem? Hoje eu vou tacar nessa retina Essa retina Faz sacanagem, ela me preocupa Ah, não quero relacionamento Minha encomenda, cinco pontas no talento Tenho a garantia de trazer e bons momentos Não vou pagar no pique se eu não gosto É só lamento Chegou minha encomenda Ela trazendo roupa de bicho do culto, bastando a mocinha de renda Ela vem toda malenta Fingindo que é santa, mas porra nenhuma Que é uma foda violenta Trovão no beat Só rachada Penso não Não tem a garantia de desculpa Não tem a garantia de desculpa Não tem o que ficar Seja Chegou a minha encomenda Atrás do Uber de bicho do curto mostrando a cancinha de neta Ela vem toda malenta Fingindo que a santa é uma porra nenhuma Ela quer uma foda violenta E vem, ela gosta da música, ela não fala loucota Isso é bem, ela vem de longe, ela vai dar chota O que tem? Hoje eu vou tacar nessa retirada Só que sacanagem, ela me preocupou Eu não quero relacionamento Minha encomenda, cinco porca no tarato Tenho a garantia de trazer bons momentos Não vou pagar no pique se eu não gosto, é só lamento Chegou a minha encomenda Atrás do Uber de bicho do curto mostrando a cancinha de neta Ela vem toda malenta Fingindo que a santa é uma porra nenhuma Que é uma foda violenta Glovão no beat, só rachada Penso não, é lada Mas é bocado que louca, aceita, parada Olha aí Tchau 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 Tchau